Olha aí, você que acompanha, a gente está sobre a construção da escola estadual Aníbal Cury, que está a todo vapor, que será sem dúvidas uma das maiores escolas do litoral paranaense. A construção da nova escola estadual Aníbal Cury, localizada aqui no Balneário Coroados, município de Guaratuba, está a todo vapor, como vocês podem ver aqui. O terreno da nova unidade escolar, situado ao lado do ginásio de esporte Irineu Lopes, da Graça Filho, foi doado pelo município ao estado e possui uma área de 7.560 metros quadrados e a área que deverá ser construída, que será construída, é de 3.167 metros quadrados. Segundo o engenheiro responsável pela execução dessa obra aqui, o doutor Lucas Aldivino, a área construída de 3.167 metros quadrados será dividida da seguinte forma. Um bloco todo com salas de aula, uma quadra aberta e uma fechada, um bloco com biblioteca e mais salas de aula, um anfiteatro aberto, refeitório, cozinha, pátio, pátio coberto e pátio descoberto, secretarias, laboratórios de ciências, casa do zelador, sala ambiente e um amplo estacionamento. Lembrando que, para a conclusão dessa obra, há um prazo de um ano e seis meses, porém, quanto antes for construída, concluída, digo, melhor será, pondera o doutor Lucas, se torna uma das maiores escolas estaduais do litoral paranaense, oferecendo educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento da região. Se temos a melhor educação do país, também temos que ter a melhor estrutura. Isso foi o que disse o secretário de Estado, Rony Miranda Vieira, em novembro do ano passado, quando, na ocasião da assinatura da ordem de serviço aqui. Essa declaração foi feita na ordem de serviço pelo secretário, na época, na assinatura entre o Estado, Educação, Prefeitura de Guaratuba e o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá. Como vocês podem ver, há muito espaço e vai ser, sem dúvida, uma das maiores escolas do litoral paranaense. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.